Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Mulheres lindas e abençoadas desse canal, eu espero que todas vocês estejam bem. Hoje eu acordei meninas com vontade de vir aqui gravar essa entrada do vídeo para vocês, primeiro porque eu estou de folga e segundo que eu estava ali lendo o devocional de hoje, sabe? Onde a palavra de Deus lá em 1 Timóteo 2,5 diz que só há um mediador entre nós e Deus, que é o nosso Senhor Jesus. E aí eu fiquei ali meditando, sabe? Em quantas coisas o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus já fez por mim. Quando eu paro para pensar na minha vida, sabe? Quem eu era antes de conhecer Jesus, meninas, eu vejo quantos milagres o nosso Senhor Jesus já fez na minha vida. E hoje eu estou assim com motivo de gratidão, somente agradecer. Coloquei até uma camisa aqui de gratidão, ali na parte de cima está escrito, ó, Jesus, gratidão. Porque hoje eu estou assim, meninas, sabe? Com aquele sentimento de gratidão, muita gratidão. Tem dia que a gente sempre está grato a Deus por tudo que Ele faz por nós, mas tem dia que a gente acorda com o coração fervendo, né? De alegria, de gratidão por tudo que o Senhor Jesus tem feito por mim. E eu sou grata a Deus. Nesta manhã, lendo o meu devocional, eu pude meditar em quantas maravilhas, quantos milagres o nosso Senhor Jesus já fez na minha vida. E é por isso que eu não me canso de dizer para vocês que vocês têm que aceitar Jesus como seu Salvador. Se você ainda não aceitou, tá? Vai lá meditar em 1 Timóteo 2,5. Só há um mediador entre nós e o nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Não existe outro. Ninguém mais pode interceder por você nem por mim. Somente o nosso Senhor Jesus. Ele está ao lado do Pai intercedendo por nós. E é maravilhoso saber que o nosso Senhor Jesus intercede por nós, né? Naqueles momentos difíceis que nós estamos passando e muitas das vezes sem saber qual a decisão tomar, qual o rumo tomar, né? O nosso Senhor Jesus, ele intercede por nós e através do seu Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. E hoje eu estou assim, muito feliz, meninas. Muito feliz. E vim aqui fazer essa entrada do vídeo, desejando também muitas bênçãos sobre a vida de cada uma de vocês, pois vocês são mulheres abençoadas, tá? Cada uma de vocês. São mulheres abençoadas que o nosso Senhor Jesus tem abençoado. Eu creio muitas bênçãos sobre a vida de cada uma de vocês e sobre a família de cada uma de vocês. Em nome de Jesus, que todas vocês sejam alcançadas e abençoadas pelo nosso Senhor Jesus. Não se esqueça, Jesus é o único que pode interceder por você, pela sua família, por aquilo que você está precisando, pela sua salvação, pela sua cura. Somente o nosso Senhor Jesus, tá? Pode, através dele, somente ele, pode interceder ao nosso Deus para que a sua bênção chegue, para que você seja curada, para que você seja abençoada em nome de Jesus. Isso é a palavra de Deus quem diz. E isso é para quem crer na palavra de Deus. Tem que crer. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Tá bom, meninas? Eu estava assim, querendo muito vir aqui fazer essa entrada do vídeo para vocês. Na verdade, eu sempre gosto de fazer essa entrada falando do amor do nosso Senhor Jesus, que é o mais importante em nossas vidas, né? Ter a presença do Espírito Santo, ter Jesus em nossas vidas. E hoje, meninas, nós temos um tour na loja da Renner para vocês. Deixa eu falar com vocês o que está acontecendo nas lojas. Nós vamos ver novidade? Vamos, mas poucas novidades, porque geralmente as novidades chegam no dia das mães, para o dia das mães, né? E depois, quando passar o inverno, vai chegar também muitas novidades, que é para o primavera e verão, tá bom? Agora, o que nós estamos vendo nas lojas? Algumas novidades e, na maioria, peças remarcadas, tá? Porque os saldos começam dia 20 de junho, mas, pelo que eu estou vendo, meninas, vai chegar antes desse dia nas lojas, tá? Porque eu já estou vendo muitas peças aí nas lojas, já com a etiqueta remarcada. E hoje eu vou compartilhar com vocês alguns looks, tá? E também vou compartilhar com vocês lá na sessão dos acessórios, que vocês me pediram, né? Há algum tempo atrás, eu tenho o trago aí para vocês, é, tour também na sessão dos acessórios. Sei que tem muitas meninas aqui que me seguem, que gostam, né? Então, eu faço sempre aí o gosto de vocês, né? Procuro gravar aquilo que realmente vocês gostam. Uma de vocês também me pediu, uma, não, acho que duas ou três, para me compartilhar shorts e bermuda da sessão Blue Steel. Aguardem, tá? Não perca nenhum tour, porque eu vou correr atrás, vou gravar também a sessão dos shorts e bermuda da sessão da Blue Steel. E vou trazer aqui também para vocês, tá bom? Aqui no meu canal, eu procuro compartilhar com vocês tudo aquilo que vocês gostam de assistir. E é isso, meninas. Agora nós vamos para o nosso tour da loja da Renner. Não esqueça de deixar o meu like, tô com esse cabelinho aqui bem feio, meninas. Mas eu não quero fazer progressiva nele, porque ele está, é, bem fraquinho, sabe? Então, eu tô assim, cuidando dele, assim, em casa. Também, não se esqueça de usar o meu cupom lá no aplicativo da Renner. Entrando pelo meu link, vou deixar os links fixados no primeiro comentário. Clica no link, vai para o aplicativo e lá no aplicativo, faça suas compras. E use o meu cupom, que é ROSSOARES, tá? Vocês colocam lá, para finalizar as suas compras, coloca lá o cupom ROSSOARES. E agora, o aplicativo hoje, ele está com 20% de desconto. É muito desconto, meninas. Para a loja da Renner colocar no aplicativo 20% de desconto, meninas, olha, não é sempre que tem todo esse desconto, não, tá bom? Então, aproveita, faça suas compras pelo aplicativo da loja da Renner e usa o meu cupom ROSSOARES, entrando pelo meu link. Tá bom, meninas? E agora, vamos para o nosso tour da loja da Renner, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa eu mostrar para vocês o lookinho que eu tô aqui hoje, meninas. É um look, assim, bem básico. Tá, tô em casa, né? Tô de rasteirinha nos pés, aquela rasteirinha da loja da Renner, que vocês conhecem. Essa saia também é da loja da Renner, de sarja, eu gosto bastante dela, ela tem uma fenda ali embaixo, ó. Tem bolso, né? Você já conhece ela. E eu coloquei essa blusinha de gratidão, porque hoje eu tô assim, meninas. Muita gratidão ao nosso Senhor Jesus por tudo que ele tem feito por mim. E eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor também vão alcançar cada uma de vocês. Eu creio em nome de Jesus, tá bom? E agora, vamos para o nosso tour na loja da Renner. Vamos lá, meninas? Começando, meninas, com essa maniquim que está linda com essa saia. Eu achei essa saia lindíssima. Já compartilhei ela com vocês, tá bom? Vou deixar o link dela também para vocês fixado no primeiro comentário. Ela tá com essa bota, né? Já fiquei imaginando aqui uma meia calça preta também. Fica bem legal também. A bota tá muito linda. Essa bolsa também vocês já conhecem. Já compartilhei ela com vocês. Ela é muito interessante. Ela tá virada ao contrário. Ela é bem bonita, tá, meninas? Já compartilhei com vocês. É uma bolsa baguete. E essa saia que tá assim, um espetáculo de linda, né? No material sintético, né? Desse no PU. Tem também a blusa que tá no mesmo tom do marrom da saia, ó. Tá vendo que é o mesmo tom do marrom? Tá bem interessante também para quem gosta assim, né? Tanto da blusa quanto a saia no PU. Tá bem legal também. Vou compartilhar com vocês o valor tanto da saia quanto da blusa, tá? Esse vestido aqui eu já compartilhei com vocês. Deixa eu ver o que mais nós temos por aqui. Deixa eu compartilhar aqui o valor da saia e dessa blusa de PU. A saia tá custando R$ 239,90. Ela é da seção da Cortelli, tá? Ela tem zíper e ela tem essa blusa aqui, que tem a preta e tem a marrom dessa aqui, tá? Também no material sintético, né? R$ 159,90 é o valor da blusa. E agora vamos para mais uma saia. Ela é novidade. Eu já compartilhei, mas ela é novidade porque ela tem pouco tempo que ela chegou na loja da Rene. Essa saia aqui, ela tem esse bolso que realmente ele fica pra frente, tá meninas? Ele não é na parte de trás, ó. A etiqueta tá do outro lado. R$ 199,90. Ela tá muito bonita essa saia. Ela tem uma fenda na parte da frente. O tecido dela é um crepe, porém, parece ter uma mistura de uma outra composição nesse tecido, tá? Tem a fenda na parte da frente. Tem zíper na parte da frente com o fechinho, tá? E tem ela também na cor cinza, que tá linda, linda também. Deixa eu aqui compartilhar com vocês. Ela na cor cinza, ó. Tem a preta, tá? Deixa eu mostrar a cinza, que vai ficar melhor pra vocês verem aí todo o detalhe dessa saia. Ó, a fenda fica pra frente. Esses bolso fake também fica pra frente. O fechinho tá no mesmo valor, ó. R$ 199,90. Eu achei linda, linda, linda essa saia. Muito bonita. Muito bonita essa saia. É uma saia que fica justa, tá meninas? Ela fica mais justinha no corpo, tá? Ela desce mais retinha, mais justinha. O comprimento dela é um comprimento mídia, tá? Um pouco ali mais abaixo do joelho, tá? Vocês estão vendo aí. E tem, como vocês viram, preta e tem também ela cinza também. Vou deixar o link dessas saias também pra vocês, fixado no primeiro comentário, tá bom? E entrando pelo link, vocês vão no aplicativo e façam as suas compras e usam o meu cupom de desconto da loja da Render, que é a Rô Soares. Tá linda demais, meninas. Com certeza que se eu pudesse, meu dinheiro desse, eu compraria as duas, tá? As duas. Tanto a preta quanto a cinza. Vale super a pena. Olha ela na minha frente, meninas. Já fica imaginando aqui um saltinho, né? Colocaria aí uma blusa bem arrumada, né? Bem arrumadinha e colocaria aí um salto. Fica bem legal. São peças que eu quero agora investir, que são blusas mais arrumadas e também saias mais social e saltinho também, meninas. É o que eu tô sentindo falta aí no meu guarda-roupa, né? Olha essa blusa, meninas. Imagina ela com aquela saia preta ou com a cinza. Fica ótimo, tá vendo? Uma blusa bem arrumada, de crepe, sessão cortele, R$ 139,90. Esse detalhe da manga dá um charme nessa blusa, né? Fica aí uma blusa mais social. Tá linda demais, principalmente combina super. Tanto com calça quanto com essas saias também aí que eu compartilhei com vocês. Aqui ao lado tem essa outra. Essa daqui já é de malha fria. Também gosto bastante dessa, porque ela tem ali o lasteque no punho, né? No punho não, porque não chega até no punho, tá? Dá pra você repuxar. Fica ali uma manguinha bufante, bem interessante, bem bonita, né? Tá no valor... Ó, tá com a etiqueta remarcada, meninas. Olha, R$ 119,90. Ela já tem algum tempo na loja da Renner. Eu acho ela bem interessante. Acho que é uma blusa que parece vestir muito bem, tá? Tô de olho aí, meninas, porque daqui a pouco tá chegando os saldos na loja da Renner. E aí eu vou compartilhar tudo com vocês e com certeza, né? Que eu vou querer fazer umas comprinhas também lá no aplicativo pra usar aí o meu cupom de desconto. E é isso, meninas. Vamos por aqui. Deixa eu ver o que mais nós temos. Essa calça aqui eu já compartilhei ela com vocês. Deixa eu ver o que mais que tem de interessante por aqui. Ó, tem essa calça branca, tem ela preta também, tá vendo? É o mesmo modelinho, tá? É aquela calça um pouco mais curta. Aqui, deixa eu ver o que é que nós temos. Blusas sem manga também, no tecido diferente. Essa aqui é novidade, capaz de chegar alguma peça pra combinar com ela, hein? Pra fazer o conjunto. Aquela é novidade. O valor dela tá R$ 139,90, seção cortele. Ó, deixa eu mostrar o tecido pra vocês. Bem diferente, tá vendo? Capaz de chegar, meninas, eu acho, tá? Ou uma saia ou uma calça pra fazer conjunto com essa blusa. Ela tá num tecido bem bonito, né? Esse detalhe aí no tecido, tipo um cinza com preto, né? Eu acho bem bonito quando o tecido tem essa cor. Essas saias aqui, meninas, estão muito bonitas. Elas têm aquela saia que fica mais justinha no corpo, tá? Só que é aquela saia que fica em cima do joelho, tá? Ela não tem o comprimento abaixo do joelho. Ela fica ali em cima do joelho. R$ 139,90. O tecido dela é muito bom. Eu tenho uma preta, sabe? Dessa saia, que eu comprei há muitos anos que eu comprei ela na loja da Renner. Tá guardadinha ali, não me desfiz dela. Porém, meninas, eu já falei pra vocês, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de usar esse comprimento de saia. Porque eu acostumei tanto a usar saia midi, que quando eu coloco assim, eu fico meio desconfortável. Mas, ela é uma saia bem bonita. E essa listrada tá um charme, né? Cinza com listra, né? Tá muito bonita. Tem ela também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra vocês verem ela assim, por inteira. Tá vendo o comprimento dela, meninas? Tá? Comprimento em cima do joelho. Não fica curta, tá? Fica um comprimento bom. Ela tem zíper na parte de trás. O tecido é muito bom. Tem ela também nesse xadrez aqui, que eu acho lindo esse xadrez. Olha que xadrez bonito esse. Com zíper também na parte de trás. Bem bonito também esse xadrez, né? Gostei bastante. Tem ela preta também, tá? Toda preta também tem essa saia. Aqui é aquela calça cinza, ó. Que eu já compartilhei essa calça com vocês. Deixa eu ver o que mais que nós temos. Essa camisa listrada, né? De azul com branco. R$159,90. Tá muito linda. Essa aqui tem bolso. Tem uma outra também listrada na loja da Renner. Que não tem o bolso, tá? E ela tá muito bonita também, essa camisa. Eu já tinha compartilhado com vocês. Mas estou aí compartilhando mais uma vez. Porque eu não gosto de deixar vocês sem tour, meninas. Tá bom? Eu sempre fico aí procurando aquelas peças que eu acho mais interessante, né? E tento aí compartilhar com vocês pra que vocês não fiquem sem tour, tá? Porque aqui nesse canal tem tour todos os dias para vocês, ó. Mais uma blusa, né? Uma blusa não. Um vestido com etiqueta remarcada. De R$179,90. Ele está por R$159,90. É um vestido de crepe. Ele tem os botãozinhos na parte da frente. Ele tem esse detalhe amarradinho ali na parte do pescoço. Fica bem legal. Tem a manguinha. Bem bonito também esse vestido. Dá pra você usar com uma meia calça agora no inverno. Colocar uma bota. Colocar uma jaqueta de PU por cima. Fica bem legal, tá, meninas? Esses vestidos. Tem esse também, ó. O mesmo modelinho, porém nessa estampa também. Que fica ótimo, meninas. Esses vestidos assim mais curto. É ótimo pra usar com meia calça e bota. E uma jaquetinha de PU agora nos dias mais frios, né? Aqui nós temos calça. Calça de PU também. Material sintético, né? R$179,90. Seção cortele. Eu também já tinha compartilhado elas com vocês. Mas estou aí mostrando novamente. Tem essa na cor bege. Tem zíper. Tem botão. Tem esse detalhe dessa correntezinha, né? Aí na parte da cintura, ó. De um lado e do outro. Ó, bem interessante. São aquelas calças mais coladinhas. Tá skinny, né, meninas? Eu acho que é a skinny que fala o modelo dessas calças. Tem verde, tem preta, tá? Na parte de trás dessa aqui, já é aquele tecido que estica, tá? A bege lá, a primeira não. Ela é toda de PUzinho. Ó, calça skinny. Tem essa outra aqui. Deixa eu ver o valor dessa. Essa aqui tá custando R$199,90. Porque essa daqui já é num tecido, num material diferente, meninas. Ó, essa daqui é da seção prêmio, tá? Ó, tem zíper. E essa daqui já é um tecido, ó. Mostrando assim, bem de pertinho pra vocês. Não é PU, tá, meninas? É um tecido mesmo. E esse tecido, ele tem uma camada de alguma coisa por cima. E ele fica com esse pouco de brilho. Tem ela também no verde. E tem ela também aqui, ó. No marrom também. Um caramelo, né? E aqui na etiqueta fala que é da seção prêmio, tá? Ó, mostrando pra vocês. Essa aqui é novidade, né? Essa cor que eu ainda não tinha visto. Essas daqui custam R$199,90. E as outras três primeiras custam R$179,90. Dessa daqui tem a pretinha dela também, ó. Mostrando aqui pra vocês, ó. Prêmio Denny, tá vendo? Cintura alta, skinny R$199,90. De sarja, seção cortele. Temos aí essas calças. E eu gosto sempre de compartilhar com vocês, pra vocês saberem, né? Todas as peças que tem aí, tanto na loja da Renner, quanto no aplicativo da Renner. Vou procurar deixar o link dessas calças também pra vocês, fixado aí no primeiro comentário. Entra pelo link. E ao finalizar as suas compras no aplicativo, usa o meu cupom de desconto, que é ROSSOARES. Que hoje está com 20% de desconto. É muito desconto pra vocês, que a Renner está dando. Tá bom, meninas? E agora vamos para essa blusa, R$79,90. Olha, meninas, eu tinha compartilhado com vocês. No meu vídeo de comprinhas, eu comprei ela, né? Branca com lista preta. E agora tem o que, meninas? Preta com lista branca. E eu já fico como, meninas? Querendo, né? Querendo essa também. Bem interessante, bem bonita. Eu gosto demais de listra. Gosto muito. Listra de qualquer cor. Eu gosto, meninas. E essa tá muito bonitinha. R$79,90, meninas. Vale super a pena, tá? Ela custava, ó, R$99,90. Tá? Então, vale super a pena. É um tricor muito bom dessas blusinhas. Eu vou ver se eu acho também, tá? Elas lá no aplicativo. Essa é meu tamanho, meninas. Olha a tentação. Ela é no meu tamanho. Está por R$79,90. E como eu falei pra vocês, vou achar também o link delas lá no aplicativo. Vou deixar também nos comentários pra vocês. Tem ela toda pretinha, que é ótimo também, né? Tem também ela toda azulzinha. Tem vermelha, meninas, que é a cor do momento também, né? O vermelho tá em alta, também tá com tudo. E essa azul. Que espetáculo a azul também, né, meninas? Linda, linda, linda. Com certeza, se eu pudesse e meu dinheiro desse, eu compraria uma de cada cor. Porque essas blusas, meninas, elas não saem de moda. Você vai comprar e você vai usar sempre, tá? É uma blusa que você nunca vai desfazer dela. Porque é uma blusa que nunca sai da moda. Nunca você vai parar de usar essas blusinhas, tá? Combina com tudo. Vale super a pena. O tecido é bom, né? O tricorzinho é excelente. Essa aqui, ó, é igual que eu comprei. Que eu compartilhei com vocês no meu vídeo de comprinhas. Tem ela na cor off e tem ela azulzinha clara também. Agora vamos para esse macacão da seção da Cortelli. E uma de vocês me pediu, ô, compartilha macacão. E resolvi compartilhar esse aqui, que é o mais novo aí na loja da Renner, né? A novidade de macacão, né? E tem pouco tempo que ele chegou aí. Eu acho ele muito bonito. Por quê? Ele tem bolso, tem o detalhe ali no transpassado, na parte do decote, que ele fica ali com o fechinho pra você abutuar. Dois botãozinhos na parte de trás. Elástico bem largo na cintura. Na parte de trás tem bolso. Essa cor, nesse bege, desse macacão, tá lindíssimo. R$199,90. Ó, pras meninas que gostam de macacão, tem vários modelos na loja da Renner, tá? Vários. Se vocês perderam algum tour, volta lá depois e assiste, que eu já tenho compartilhado muitos macacões com vocês. E esse aí tá muito lindo, né? Esse bege tá lindo. Tem ele também na cor, no preto também, desse mesmo modelo. Deixa eu colocar de volta. E agora, meninas, R$99,90 são esses body que estão fazendo sucesso aí, né? Em todas as lojas. Tem na loja da Renner, tem na Riachuelo, tem na C&A também. Esse daqui da loja da Renner, ele tem dois tecidos na parte da frente, né? Eu acho bem interessante, bem legal. Esse cinza tá lindo, né, meninas? Dá vontade de comprar, meninas. Só que eu preferia que ele tivesse manguinha, meninas, porque aí eu conseguiria usar ele também com colete, né? Sem o colete, dá pra usar de várias formas aí, pra quem usa peças com manguinha, né? Mas ele vale super a pena. Agora vamos para essas blusas, são novidade, novidade! Acabou de chegar na sessão da Cortelli. Como eu falo pra vocês, eu sempre encontro novidades pra compartilhar com vocês. Blusinha de tricô, ela tá custando R$ 119,90, seção A Collector. Tá linda, meninas? Ela tem a textura no tecido do tricô somente na parte da frente, na manguinha. Ela é toda com pérolas, tá? Com as pérolas ali, ó. Vocês estão vendo aí na parte da frente? Linda demais! Tem aquele detalhe ali do babadinho na manga, né? Meninas, que blusa linda é essa, hein? De tricôzinho. Pra quem gosta de tricô, vale super a pena. Essas blusas estão muito lindas na sessão da A Collection. Eu vou dar uma olhadinha pra ver se ela tem no aplicativo. E aí eu compartilho com vocês essa blusa também de tricôzinho, que é novidade. Tem dela também nesse rosa queimado, tá vendo? Esse rosa mais clarinho também com as pérolas. O mesmo modelinho, o mesmo tricô também. Aqui tem mais calça, calça skinny, né? Tem outras aqui. Essas daqui você já conhece, que tem esses botões na parte aí da barra, né? Tem essa outra aqui também, tá R$179,90. É uma calça leg. Ó, mostrando aqui pra vocês. Tem também a pretinha. E tem ela no jeans também. R$179,90. Essa aqui tem o detalhe do botão. Tem ela também toda pretinha também. E tem algumas calças aí também na sessão da A Collection aí pra vocês. Deixa eu passar aqui pro outro lado, meninas, que eu quero compartilhar com vocês. Essa blusa de tricô que eu estou assim de olho nela, meninas, que eu acho ela tão linda. Ela é roxinha, sabe? O roxo. Sabe aquele roxo meio azulado? Parece um azul marinho, meninas. Quando eu olho, parece um azul marinho. Depois eu olho de novo, parece um roxinho, sabe, meninas? Parece um roxo, né? É uma cor que fica assim meio entre o azul marinho e o roxo. Ela é linda demais no tricôzinho. O tricôzinho é bom da sessão da A Collection. E tem ali o detalhe ali das aplicações na parte da manguinha. E é uma manguinha aí bufante, né? Bem bonitinha. Olha essa manga, meninas. É uma blusa que fica super arrumadinha, né? Muito linda. Linda, linda, linda. Tem ela também aqui, ó. Nesse outro também. É branca, né? Tem ela também aqui, off também. R$119,90. O mesmo modelinho daquela dali, no roxinho ali, que parece um azul marinho, né, meninas? Às vezes eu olho pra cor, meninas, eu falo, é azul marinho ou é roxo? Né? Parece, ela tá linda. Aqui é o azul marinho, meninas, ó. Aqui é o azul marinho. Aquela é roxa, tá, meninas? Essa ali é o azul marinho, tá? Também interessante. Achei linda demais. Queria comprar essa daqui, meninas. Quem sabe, né? Vou ver se eu consigo achar o link dela, delas, pra vocês. E vou deixar fixada aí nos comentários. Essas daqui são camisetas aí para o dia dos namorados, né? Tem algumas camisetas chegando nas lojas, porque agora tá chegando o dia dos namorados. E aí chega também algumas peças aí, né? Pra que cada namorado, cada namorada, né? Venha presentear aí o seu namorado. Temos aí essa camiseta também. E deixa eu ver o que é mais que nós temos por aqui. Esse vestido eu já compartilhei. A blusa também. Essas outras peças também. E é isso, meninas. Algumas peças aqui eu já compartilhei com vocês. Aqui temos essa blusa. É de malha, porém ela tem esse detalhe aí na parte da manga. Ó, todo esse detalhe com essa pérola, né? Aí na parte da manga. E ela é uma camiseta de malha com essa diferença na manga. R$ 79,90. Seção A Collection. Precisando de algum link, meninas? É só deixar pra mim nos comentários que eu compartilho com vocês, tá bom? Sempre que vocês me pedem link, quando eu encontro, eu compartilho no comentário de vocês. E algumas peças eu deixo fixado no primeiro comentário, tá? Com todos os links aí pra vocês. Aqui temos mais uma camiseta com esse detalhe preto na barra, né? Gostei. E com esse mesmo detalhe ali também na parte, como se fosse um bolso. Essa aqui é uma peça de amostra, ó. Então, não sei por que que ela está por aqui. Vou mostrar outra peça pra vocês. Pra me mostrar aqui o valor pra vocês, ó. Deixa eu ver aqui. R$ 79,90, tá? É uma camiseta off, com detalhe preto. E com esse detalhe também aqui, como se fosse um bolso, porém, não tem bolso. Tá, meninas? Temos aí também essa camiseta bem interessante, né? Diferente. Eu gosto quando as peças... Novidade, né, meninas? Novidade aí e diferente. Eu gosto quando chega, assim, peças diferentes aí pra me compartilhar com vocês. E é isso, meninas. Tenho olhado por aqui pra ver se encontro mais... Ah, tem mais uma novidade por aqui, meninas. Olha, essa blusa, ela é novidade. Novidade, meninas. Temos aqui uma blusa de gola alta e ela é de crepe. Tenho elástico na manguinha. A manguinha, uma manguinha bufante. De crepe, golinha alta com o lasteque aí na parte, né, da golinha. Bem interessante. É como se fosse uma batinha, tá, meninas? Mas dá pra você usar por dentro da calça, por dentro da saia, né? E aí ela fica mais justinha, né? Ou dá pra você usar, assim, como uma batinha também. Ela tem um babadinho ali em cima do ombro, né? Vocês estão vendo, né? Bem legal também. E dá pra você usar, como eu falei pra vocês. Tanto soltinha, como uma batinha. Ou por dentro da calça ou da saia. E é isso, meninas. E aí eu resolvi dar uma passadinha. Meninas, aonde? Aonde? Na sessão dos acessórios, meninas. Tudo que vocês me pedem, eu tento procurar nas lojas e compartilho com vocês. Então vamos para a sessão dos acessórios agora. Tô vendo que tem algumas peças aqui que estão com a etiqueta remarcada. Esse daqui do cordãozinho tá R$ 49,90. Na verdade, R$ 49,90 são a maioria desses acessórios. Estão por esse valor, tá? R$ 49,90. Alguns estão por R$ 39,90. Alguns estão por R$ 59,90. Ó, tem esse outro aqui também. Que tem o cordão e o brinco por R$ 69,90. Eu não entendo muito desses acessórios, meninas. Mas estou aí compartilhando com vocês com muito carinho, tá? Porque sempre eu falo isso pra vocês. Quando eu entro na loja, isso é o meu trabalho. E eu gravo tudo que tiver na loja e compartilho com vocês. E eu sempre falo pra vocês. Porque se eu fosse uma vendedora de uma loja, meninas, eu ia tentar vender tudo que tivesse na loja. Não somente aquilo que eu gosto. Tá bom? Então temos aí esses acessórios. Tem pulseira, tem cordão, tem brinco, né? Esse daqui, ó. Eu acho que é cordão os dois, né? E o brinco, né? R$ 59,90. Esses são aqueles mais fininhos. Deixa eu ver se tem algum interessante aqui, né? Que eu acho interessante pra compartilhar com vocês. Ó, esses aqui eu acho que eu já compartilhei da outra vez com vocês. Tem esse aqui, bem diferente, né? Um brinco. Aqui também tem esses daqui, ó. Que vem vários brinquinhos, ó. R$ 49,90. Esses daqui. Que vem, acho que é três pares, né? É, aqui tem três pares. Tem essa daqui. Deixa eu ver o que mais, meninas. Tô procurando aqui. É, ó. Tem esse cordãozinho também, na cor no prata, né? Tem também um cordão fininho no prata também, ó. Esse daqui R$ 49,90, tá vendo? Então não tá tão promoção aquele lá, né? Ó, esse cordão assim, mais fininho. Desse aqui tem tanto no prata quanto no dourado, tá? Que eu já vi ali que tem no dourado dele também. E é isso, meninas. Tem esse outro aqui também, ó. Diferente. Esse também. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui, esse cordão é no prata. Que eu mostrei ali pra vocês. De corrente. Deixa eu ver o que mais. Tem brinco assim também. Tem esse aqui da flor, né? No dourado. R$ 69,90. Esse aqui eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês, ó. Ah, esse vem com cordão, tá, meninas? Ó, vem com esse cordãozinho de corrente e com esse brinco, tá? Por isso que ele é R$ 69,90. Esse aqui eu não sei, meninas. Eu acho que é um cordão, tá, uma cor? É um colar. Tá escrito colar ali. A gente lê, né? Eu leio, né, meninas? E aí eu compartilho com vocês. É um colar, tá, meninas? É isso. Tem esse ali. Tem esse outro aqui, ó. Que vem... Esse aqui bem fininho, né? E tem o outro ali também. Olha esse brinco. Que diferente esse brinco, meninas. R$ 49,90. Esse brinco. Ele é como se fosse ali dado um nó, né? Como se fosse um nó, né? O brinco. Ah, ele vem com um cordãozinho, meninas. Ó, ele tem ali também o cordão, tá? Não é só o brinco, tá? Tem o brinco e ele vem com o cordão. Por isso que ele é esse valor. Tem esse aqui também, ó. Que é esse brinco. E vem com o cordãozinho também. Esse aqui eu acho que é dois cordões que vem, ó. Tá vendo? Parece, né? R$ 59,90. Isso mesmo. Vem dois cordões ali. E é isso, meninas. Olha, eu gosto de compartilhar aquilo que vocês gostam, tá? Muitos cordões assim de corrente. Esse aqui é no prata e no dourado. Tá vendo que é misturada a cor? Tanto no prata quanto no dourado. Deixa eu ver o que mais. Tá? R$ 49,90. A maioria, quando é cordão e brinco junto, tá? É R$ 49,90. R$ 59,90. Na maioria das vezes. E é isso. Deixa eu ver o que mais. Vamos aqui do outro lado. Temos esse cordão também. Esse acessório que está custando R$ 69,90. Esse cordão. Esse é bem diferente, né? E deixa eu ver, meninas. O que mais que nós temos por aqui. Aqui. Mais um cordão. Tem esse aqui também de corrente. Esse aqui está R$ 59,90. Ele vem tanto o cordão quanto vem os dois brinquinhos ali também. Ó. Tem a corrente, tá vendo? Assim. E vem ali os dois brinquinhos também. Olha esse de pérola. Esse brinco, né? Tem o brinco de pérola. E aí tem o cordão mais fininho com essa pérola. Ele também, ó. Esse já é mais delicado, né? Mais fininho. Se vocês quiserem, meninas, que eu deixo o link de acessórios pra vocês. Deixa pra mim nos comentários. Rô, eu quero o link dos acessórios também. Tá bom? Que aí eu deixo pra vocês. Porque eu não sei se vocês gostam, né? Ou se todo mundo gosta, né? De link aí de acessórios, né? Mas aí se vocês quiserem link de acessórios. Só me pedir nos comentários, tá? Que aí eu compartilho aí com vocês também o link desses acessórios. Vou procurar aí alguns, né? E aí eu deixo o link pra vocês. Esse brinco tá R$ 39,90. Esse aqui é diferente. E pelo que eu tô vendo, tem muitos aí na loja da Rene. Olha esse cordão aqui que diferente, ó. Ele tem, meninas, olha aqui. R$ 79,90. Só que ele é três, tá vendo? Três detalhes, ó. Como se fosse três cordões, né? E aí ele fica assim, ó. Dois mais em cima. Ou é quatro, né, meninas? Dois mais em cima e dois embaixo. Uma coisa assim. Acho que deu pra vocês entenderem, né? R$ 79,90 esse. Dourado. Aqui do outro lado tem eles no prata também. Olha esse no prata. Bonito. Esse daqui no prata, né? R$ 39,90. Tem esse outro aqui, mais delicado, também no prata. Tem esse daqui também. Olha esse que delicado. O brinco é uma pérola, né? E o cordão também. R$ 39,90 esse no prata, ó. Bem delicado, né? Com o cordão bem fininho ali com a pérola. Aqui do outro lado, vamos ver, meninas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra compartilhar aquelas peças que eu ainda não compartilhei, ó. Tem esse brinco diferente, né? Verde. R$ 49,90. Bem diferente, né? E eu me lembro que eu vi uma camiseta com esse desenho. Sabia, meninas, na frente? Tinha visto uma camiseta. E aí tem o brinco e tem o cordão também. Fazendo aí o conjunto, mas vende separadamente. Deixa eu ver o que mais. Mais brinquinhos aqui. Delicado, ó. Com pérola também. Tem esse outro aqui também, com flores, né? Tem bastante brinco de flores, meninas. Ó, tem esse aqui. Que eu já compartilhei com vocês. R$ 39,90. E eu tô mostrando ele novamente pra vocês. Que esse aqui eu achei ele bem interessante, bem bonito, ó. Eu não uso, tá, meninas? Mas eu sei quando é bonito, tá? Qualquer dia desse eu falo pra vocês por que eu não uso o acessório, tá? Porque eu tenho muito respeito com a igreja a qual eu faço parte, tá, meninas? Porque, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Nós temos que obedecer, tá? O costume da nossa congregação, da nossa igreja. Existe igreja de vários tipos que permite isso ou aquilo. E aí você tem que saber qual é a igreja que você serve, tá? Qual igreja você faz parte. E aí o importante é a gente respeitar e obedecer o costume da nossa congregação. Tá bom, meninas? Eu respeito o costume da minha congregação a qual eu faço parte. E se um dia eu quiser usar acessório, eu tenho que procurar uma congregação que permita eu usar. Tá? Esse é o que eu acho, tá, meninas? E é o que eu sigo, tá? Dentro do meu coração que Deus fala comigo, tá bom? Então eu respeito cada pessoa, o que você gosta de usar. Respeito todo... Nós devemos, né? Respeito não. Eu devo respeitar o gosto, tá? E cada pessoa e cada religião, tá? Isso é mandamento. Respeitar o teu próximo, tá? E aí você vai buscando entendimento, vai pedindo ao Senhor e Ele vai falando contigo. E aí você passa a usar aquilo que você acha o certo, aquilo que Deus fala contigo. Mas eu respeito todas as religiões e respeito também a minha congregação a qual eu faço parte. Respeito o costume dela também. Tá bom, meninas? Só pra explicar aí, porque às vezes as pessoas não entendem. Ah, porque você compartilha, gosta, acha bonito, porém não usa. É por isso. É porque eu devo respeito à minha congregação. Obedecer, né? É melhor do que sacrificar. Tá bom, meninas? Então é isso, meninas, tá? Tem muitas religiões, muitas igrejas que permitem que você use. Então se você faz parte dessa igreja que permite que você use, você vai usar tranquilamente. Você vai saber que você não está desobedecendo a sua igreja, né, meninas? É isso. 59,90. Eu nem ia falar sobre isso, meninas, mas resolvi falar, porque às vezes fica aí algumas dúvidas. Tá bom? É só por isso. E eu gravo pra vocês com muito carinho, porque eu quero que vocês, né, gostem do tour que eu faço. E como eu sempre falo, se eu for gravar numa loja, eu vou gravar... Se eu for gravar não, meninas. Se eu for trabalhar numa loja, eu vou procurar vender tudo que tem nessa loja. E isso aqui é o meu trabalho que eu faço, tá? Gravar pra vocês tudo que tem dentro de uma loja. Tá bom, meninas? É só explicando aí, porque às vezes tem pessoas que não entendem o porquê que você está gravando acessórios. E é isso, meninas. Aqui tem muitos acessórios na loja da Renner. Muitos, ó. Brinco, cordão, pulseira. Esse daqui, ó. O brinco vem com esse cordão, meninas. Olha aqui que interessante, tá vendo? Vem com esse cordão. Esse aqui é um cordão bem alongado, tá? Bem alongado. Eu achei bonito esse daqui, porque o cordão dele é fininho, ó. Tá vendo? Bem fininho, delicado, né? E ali o brinco combinando ali com o mesmo detalhe do cordão. Esse aqui tá R$ 59,90. Olha que bonito esse. Interessante, né? Bem interessante. Como eu falei pra vocês, se um dia eu quiser usar acessórios, meninas, eu tenho que trocar de igreja, tá? Porque, por enquanto, se eu estou na minha congregação, eu devo respeito à minha congregação. Eu devo respeito ao costume da minha congregação. A igreja em qual eu faço parte tem mais de 80 anos, meninas, tá? Então, por isso, eu procuro respeitar da melhor forma, tá? Me esforçando a cada dia. Como eu falo pra vocês, pedindo a Deus, né? Sabedoria. E aqui nós temos o quê? Mais um acessório, que é óculos escuro. E eu gosto demais de óculos escuro, meninas. Porque eu acho que eu fico chique, sabe? Com óculos escuro. Eu acho, meninas, que eu fico bem... Eu não. Eu acho que toda mulher fica bonita de óculos escuro. Deixa eu colocar aqui pra compartilhar com vocês. Olha pra isso, meninas. Meninas, parece que eu tô assim com, sei lá, 100 mil na minha conta, meninas. Só parece, meninas, tá? Só parece. Mas esse óculos não é lindo, meninas? Olha que óculos lindo. Lindo, lindo, lindo esse óculos. Eu acho que eu fico muito bem de óculos escuro. E eu gosto desse óculos escuro, meninas, que tem assim... Que é no marrom, sabe? Esse marrom, eu acho muito bonito. Olha, tá vendo como ele é bonito? Bonito esse, meninas. Bem interessante. Ele tá custando R$ 89,90. Na verdade, a maioria dos óculos que tem aqui na Renner está por R$ 89,90, tá? Por R$ 89,90. E tem bastante óculos escuro aqui na Renner. Eu gosto mais desse assim, ó. Que tem esse fundo assim no marrom, né? Bem interessante. Tem pretinho também. Olha esse preto com o detalhe na uncinha aí, né? No animal print aí na parte aí da alça, né? Do óculos, né? Da perna do óculos, né? Legal, meninas. Eu sempre gosto de dar uma olhadinha por aqui. Tinha um aqui que eu tava doida pra comprar ele, sabe? Quando começou aí o verão, né? Mas eu acabei não comprando. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Olha esse que lindo, esse. Bonito. E eu gosto, meninas, de óculos grande, tá? Eu gosto desses óculos assim, bem grande. Olha como fica o óculos grande no rosto, tá vendo? Eu gosto. Achei bem bonito esse também. Lindo esse, né, meninas? Olha que lindo, né? Muito bonito. Esse também assim, nesse bege bem clarinho, ó. R$ 89,90, né? Bem interessante esse aqui também. Tem preto também, desse daqui. Deixa eu olhar aqui mais algum que esteja aqui. Bem interessante também. Olha, olha esse ali embaixo, que bonito, né? Bem bonito aquele ali embaixo também. Esse aqui tá lindo também, esse de oncinha. Tem preto, tem também com detalhe no rosa também. Todos eles, meninas, a maioria aqui tá por R$ 89,90, tá? A maioria desses óculos. Tá bem bonito, hein? Bem bonito esses óculos aqui da loja da Renner. Se vocês quiserem link de qualquer um desses óculos, deixa pra mim nos comentários que eu compartilho com vocês, tá bom? Óculos com proteção UVA e UVB também. E aí, meninas, vocês gostaram desse tour de hoje da loja da Renner? Eu espero que vocês tenham gostado, meninas, tá bom? De mais esse tour da loja da Renner. Essa saia, meninas, de PU, tá linda demais, meninas. Aí no comecinho do vídeo, tá muito linda essa saia, né? Linda demais. Doida pra comprar ela, meninas, mas não posso por enquanto, porque eu já fiz muitas comprinhas. Tem que dar uma maneirada, uma segurada e trabalhar bastante primeiro, né? Mas essa saia tá muito linda. E também tem várias peças, várias saias, né? Aí na loja da Renner, lindíssima, né? Tem pra todos os gostos, calça, blusas, né? E também a seção dos acessórios eu fiz pra vocês aí com muito carinho. E eu espero que vocês tenham gostado. E óculos escuro, meninas? Pensa na pessoa que gosta de óculos escuro. Eu só tenho um, meninas, mas eu gosto muito, tá? Gosto muito e eu acho que eu fico bem de óculos escuro. Quando a gente coloca óculos escuro, meninas, a gente não fica mais chique, né? Fica mais chique. Parece que entra bastante de dinaconta. Só parece, tá, meninas? Mas eu gosto bastante de óculos escuro. E na loja da Renner tem vários. Um mais lindo do que o outro, vocês viram aí, né? Gravei pra vocês aí com muito carinho. Espero que vocês tenham deixado o meu like pra me ajudar. E não esqueça que os links estão na descrição do vídeo. Entra pelo link, vai no aplicativo, faça suas compras e use o meu cupom ROSSOARES que vocês vão estar me abençoando. E eu tenho certeza que o nosso Deus também vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe sempre a sua vida, a sua casa e a sua família. E não se esqueça, só existe um mediador entre você e o nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Chama por ele. Chama pelo nosso Senhor Jesus, pois ele vai interceder por você naquilo que você está precisando. Fiquem com Deus e até o próximo tour, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau. Tchau. Tchau.